No Brasil e no mundo aumenta o número de pessoas que participam de testes com medicamentos experimentais, ainda em fase de testes. O que move essas pessoas? Você vai conhecer histórias surpreendentes e emocionantes de quem decidiu ajudar a ciência e se transformar em cobaia humana. Renata é vítima de uma doença grave. Precisou tomar um medicamento que ainda está em fase de testes. Um remédio ainda não aprovado pelas comissões de saúde. Mesmo assim, salvou a vida dela. Mesmo sabendo dos diversos efeitos colaterais que eu poderia ter, eu topei. E deu tudo certo. Está dando. Ana ficou duas semanas na UTI com dengue. Para não contrair de novo a doença, ela tomou uma vacina experimental. Muita gente morrendo é muito triste. Cobaia é o nome desse roedor, também conhecido como porquinho da Índia. Muitos testes científicos são feitos primeiro com cobaias e só depois com um homem. Renata e Ana tiveram a chance de escolha. São voluntárias que tomam remédios ainda não liberados para a população. No Brasil, a lei proíbe que os voluntários recebam qualquer tipo de pagamento. Mas em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, existem pessoas que fazem disso uma espécie de profissão. Ou pelo menos uma fonte de renda alternativa. André é um motorista brasileiro que vive em Londres. Ele não tem nenhuma doença e já ganhou muito dinheiro tomando remédios que não precisava. É dinheiro fácil? De certa forma, sim. Mas no Brasil, onde os pagamentos são proibidos, o que move as pessoas a tomar remédios experimentais? A mudar suas rotinas, passar por exames periódicos durante anos e ainda correr o risco de um efeito colateral. É o que você vai saber depois do intervalo. E mais. Como são os testes de vacinas que envolvem centenas de voluntários? Daqui a pouco. E logo após, o repórter em ação mostra como é a vida das prostitutas de luxo. Elas são jovens, bonitas e só atendem quem tem muito dinheiro. E já, já. Depois do Domingo Espetacular. Voltamos com a reportagem sobre as cobaias humanas. As pessoas que emprestam o corpo para pesquisas com novos medicamentos. Alguns fazem isso apenas por dinheiro. Outros aceitam os testes por prevenção ou simplesmente para ajudar a ciência. Ana Paula Morales mora na Vila Formosa, um dos bairros mais atingidos pela dengue em São Paulo. Ela viu diversos vizinhos e amigos sofrerem com a doença. Ali tinha uma escola que tinha o poço aberto, né? Então, eu entrava, lá tinha o foco do mosquito da dengue. Ana pegou dengue hemorrágica, o tipo mais grave da doença. A minha sorte, que eu tive o sangramento, eu estava dentro já do hospital. A dona de casa ficou duas semanas entre a vida e a morte. Quando recuperou a saúde, ficou com um trauma. O medo de contrair novamente a doença fez a Ana Paula se inscrever como voluntária em uma pesquisa que está sendo feita aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. O medicamento que está sendo testado é uma vacina contra a dengue. E o objetivo da pesquisa é descobrir se a vacina realmente imuniza contra a doença e quais os efeitos colaterais que ela pode provocar. Este é o primeiro retorno de Ana depois de tomar a vacina experimental. Oi, tudo bem? Tranquilo. Como se não tivesse tomado a vacina. Como se tivesse tomado qualquer vacina, tipo da gripe, qualquer outra vacina. Não teve reação nenhuma. Ana não está sozinha. Centenas de pessoas, voluntárias como ela, tomaram a mesma vacina experimental. Agora eu vou ficar monitorando em casa, pelo que eu vi pelo formulário, verificando se eu vou ter febre ou não vou ter. Qualquer coisa que eu tiver eu tenho que estar anotando e estar passando para eles. Todas as reações, por menores que sejam, serão analisadas pelos pesquisadores. O acompanhamento vai se estender por um longo período. Após a vacinação, ele retorna em determinados períodos para a consulta de seguimento. E também são feitos alguns telefones de contato para a gente garantir a segurança do voluntário ao longo desse período de acompanhamento, que é de cinco anos. O Brasil espera ter uma vacina contra a dengue até 2018. Nesta primeira fase da pesquisa, cerca de 300 pessoas estão sendo vacinadas. Os testes, para saber se os voluntários realmente estão blindados contra a dengue, são feitos com exames de sangue. E que move estes voluntários? Para alguns, o estímulo maior é ficar imunizado contra a doença. O medo do pior, porque já é a segunda vez que eu estou com dengue. Então a terceira é muito mais arriscada. Já Ilson, ao contrário, diz que não tem medo de contrair a dengue. A motivação para participar, ele garante, se chama solidariedade. As pessoas morrendo aí, em hospital cheio, com socorro, o que eu puder fazer. Os médicos e pesquisadores só não aprovam que eles sejam chamados de cobaias humanas. A cobaia não tem opção. A cobaia está numa gaiolinha e ela vai tomar um remédio, vai fazer algum procedimento, independente da sua vontade. O voluntário de pesquisa clínica, ele é uma pessoa que decide a todo momento qualquer coisa que ele quiser fazer. E veja na última parte da reportagem, o logo depois do intervalo. O novo remédio que era a última esperança de cura para esta mulher. Se a vida está te dando essa possibilidade, por que eu não vou pegar? Como ela está dois anos depois. E o homem que chegou a ganhar mais de 20 mil reais para testar um único medicamento. Vale a pena? Vale. Com certeza vale. É daqui a pouco. Voltamos com a... Voltamos com a reportagem sobre as pessoas que ajudam os médicos a descobrir a cura de doenças. A nossa equipe conheceu um brasileiro que faz isso por dinheiro. Ele não tem qualquer problema de saúde. Também visitamos a mulher que já comemora vitórias contra o câncer, graças a um medicamento experimental. Renata é enfermeira. Tem 47 anos. É casada e tem dois filhos. Uma mulher como tantas outras brasileiras. A não ser por um detalhe. Renata tem uma doença rara. Uma variação genética que só atinge mulheres relativamente jovens, que não fumam ou fumam pouco. E provoca um tipo extremamente agressivo de câncer no pulmão. No primeiro momento, é um baque. Foi muito difícil. Eu chorei muito. Devido a um erro médico, o câncer foi tratado inicialmente como tuberculose. O resultado é que ele virou metástase. Se alastrou por outras partes do corpo, atingiu a tireoide, o fígado, os rins e o cérebro. Renata perdeu a visão do olho direito e ficou com a voz rouca. A vida estava por um fio. Não foi fácil. Tiveram muitos momentos em que, nossa, será que eu vou conseguir? Ela já tinha perdido a esperança. Tinha certeza que iria morrer em pouco tempo. A vida de Renata foi salva por um medicamento que ainda não foi aprovado pelas autoridades médicas. Portanto, ainda não existe no mercado. Para ter acesso a ele, Renata se inscreveu num programa de pesquisas clínicas, quando os pacientes tomam remédios que ainda estão em fase de testes. E Renata não é a única a fazer isso. Hoje, só no Brasil, eles emprestam seus corpos para que a medicina pesquise novos medicamentos. Renata participou dos testes como voluntária. No início do tratamento, há dois anos, veio uma boa notícia. Os tumores de Renata diminuíram de tamanho, mas ela sofria com os efeitos colaterais. Eu comecei a ter algumas reações ao medicamento. Daí sim, você se pega. Uau! Mas, vai ficar para trás. A gente vai superando. O tratamento foi feito no Hospital de Câncer, em Barretos, interior de São Paulo. Hoje, no Brasil, existem, em andamento, cerca de 1.200 pesquisas sobre novos remédios. Algumas buscam a imunidade, outras, a cura, e outras, uma melhor qualidade de vida para os pacientes. O centro de pesquisas clínicas do hospital tem cerca de 30 grupos em andamento, onde 150 pacientes recebem remédios de combate ao câncer, ainda em fase de testes. Para o paciente, é uma aposta. Essa medicação passou por testes pré-clínicos, ou em bancada, que a gente chama, ou em vitro, ou em animais, para a gente depois começar a iniciar em seres humanos. E, quando é iniciado em seres humanos, a gente toma o máximo de cuidado possível. É comum que pacientes com doenças graves aceitem tratamentos ainda sem comprovação científica. Em 2009, o então vice-presidente José Alencar viajou até Houston, nos Estados Unidos, para se submeter a uma terapia assim. É difícil dizer até que ponto o tratamento prolongou a vida de José Alencar. Ele morreu de câncer em 2011. Na Inglaterra, testes clínicos também são feitos nos laboratórios e hospitais. Porém, há uma diferença. Lá, as pessoas que tomam os medicamentos experimentais recebem pagamento para isso. E o dinheiro não é pouco, como mostra o correspondente André Tau. A rotina deste motorista executivo em Londres é cansativa. Mas traz uma boa recompensa financeira. Num dia bom, o imigrante brasileiro André Palma consegue faturar o equivalente a mil reais. André é casado, tem dois filhos. E como o custo de vida na Inglaterra é altíssimo, ele tem uma outra fonte de renda. André é apenas uma das centenas de cobaias humanas dos laboratórios britânicos, que costumam pagar alto pelo serviço. Nós estamos na porta de uma das clínicas onde acontecem os testes com humanos. Tudo aí dentro é muito sigiloso. Mas o André, o nosso personagem, conhece bem a rotina, porque toda vez que participa de um teste, ele costuma ficar internado aí em média seis dias. Depois, volta para casa e nas semanas seguintes, ele passa por uma série de exames. Mas quanto mais longo for esse processo, maior o valor que ele recebe. O maior pagamento que o André já ganhou por ser cobaia humana é o equivalente a 21 mil reais. André, muito dinheiro, mas vale a pena? Vale. Com certeza vale. Vale porque não é só pela parte financeira, mas também pela parte física e saúde que eu venho, tenho conhecimento de como está a minha saúde. Porque a bateria de teste que se faz para você poder participar de um estudo desse é, além do que eu diria, completa. Não é um estudo que vai... André tem a saúde de ferro. A rigor não precisaria tomar nenhum remédio experimental. Mas nos últimos 15 anos, ele já passou por 18 testes diferentes. No total, ganhou o equivalente a 200 mil reais. É dinheiro fácil, de certa forma sim. Fácil, mas entediante. É uma sensação muito estranha, porque você não pode sair fora do prédio. Você tem que ficar dentro do prédio pelo período que ele se estipular. E se quiser desistir? Você pode, a qualquer momento. Mas não recebe nada? Recebe. Recebe até o ponto que você desistiu. Aí você recebe sim. E ainda tem um risco. Afinal, um remédio experimental pode ter efeitos colaterais que os médicos nem conhecem. André só recusou os testes uma vez. Ele é um remédio que ele estava desenvolvendo, que era sobre acidez. E você tinha que engolir uma câmera, que era com endoscopia, e ficar com essa câmera dentro de você por 24 horas. Era um tubo muito grosso, era uma coisa muito incômoda. André se assume como uma legítima cobaia humana. E, diferentemente de muitos outros, ele não se importa com essa expressão. Não, comentei não. Até porque, se você for, bem, eu estou tentando ajudar uma pessoa que vai ter necessidade disso futuramente. Aqui no Brasil, a enfermeira Renata se beneficia dos testes. O câncer, que começou em um pulmão e se espalhou por vários órgãos, pode estar sendo vencido com o tratamento experimental. Dois anos depois de começar o tratamento, os tumores regrediram 58%, quase dois terços. Eu faria tudo de novo. Faz parte. Tem momentos que você não tem muito para onde ir. Então, se você tem essa possibilidade, se a vida está te dando essa possibilidade, por que eu não vou pegar? Renata não está totalmente curada, mas o avanço da doença foi controlado. E, para a gente, no Hospital do Câncer, que trabalha com paciente SUS, que muitas vezes a gente não consegue oferecer o tratamento padrão para aquele paciente no SUS, a gente tem a alternativa da pesquisa clínica para oferecer um tratamento que é de ponta, que é de primeira linha para o nosso paciente. Renata recuperou a visão do olho e voltou a trabalhar. Hoje, ela nem pensa mais em perder essa batalha. Acho que a gente não pode perder a esperança. E se respeitar e ter pensamento positivo, é isso que move a gente. Em qualquer doença, particularmente nessa. Tchau. 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 Tchau.